Bem-vindos ao Pesquisa em Pauta. Meu nome é Fábio Durão, sou professor do Departamento de Teoria Literária do Instituto de Estudos da Linguagem. Estou hoje aqui com a Aline Zouve, que defendeu uma dissertação chamada A Performance Autobiográfica nos Quadrinhos, um estudo de Ellison Bechdel. Eu acho que em primeiro lugar posso perguntar para você quem é a Ellison Bechdel, falar um pouquinho da autora. Então, professor, a Ellison Bechdel é uma quadrinista americana e ela é mais lembrada hoje pelo teste de Bechdel, que ficou muito conhecido para reconhecer a presença feminina na produção artística em geral. Mas ela começou a carreira publicando quadrinhos sobre a vida das lésbicas dos Estados Unidos e ficou bem mais conhecida depois que ela publicou as duas obras autobiográficas dela. A primeira se chama Fun Home, que foi publicada em 2006, e a segunda se chama Are You My Mother. As duas saíram no Brasil, e a segunda foi publicada em 2012 com o nome de Você é Minha Mãe. E a primeira mantém o título, né? Fun Home. A peculiaridade dos quadrinhos da Bechdel é essa mistura do autobiográfico com a linguagem dos quadrinhos. E é uma coisa meio inusitada. O que você acha? O que você pode dizer em relação a isso? É uma... essa combinação de quadrinhos e autobiografia é uma coisa que já existia antes na tradição dos quadrinhos? É um gesto relativamente novo? Como é que é isso? Então, ele é relativamente novo se a gente pensar que os quadrinhos começaram no fim do século XIX, mais ou menos junto com o cinema, porque eles sempre foram associados à produção voltada para o público infantil ou para um público mais específico mesmo, que se concentra em super-heróis e coisas mais específicas. Só que o movimento underground, nos anos 60, proporcionou essa quebra com uma tradição tanto mercadológica quanto em relação ao ideal político dos Estados Unidos de infligir medo em relação aos quadrinhos por parecer algo que atrapalhasse a educação das crianças ou mesmo desanimasse eles a lerem livros sem imagens depois. Por isso, a produção de quadrinhos autobiográficos pode ser remetida até o começo dos anos 60, porque esses quadrinistas que não se enquadravam nessa categoria, eles queriam produzir obras que não abordassem super-heróis. Então, eles se voltavam para o cotidiano, para o homem com defeitos, o homem normal. É comum, né? Isso. Por isso, as publicações do Robert Crumb e do Harvey Picker, nessa época, podem ser vistas como o começo dos quadrinhos autobiográficos. Então, a Alison Becdoe, ela segue uma tradição que já existe. Que é relativamente nova, mas que ela não foi exatamente a pioneira, né? Exatamente. Ela foi muito influenciada por esses autores underground. E daria para você dizer que os quadrinhos, o fato de que é uma autobiografia exposta sob a forma de quadrinhos, interfere dos dois lá, quer dizer, o quadrinho estaria interferindo ou modificando a forma de se contar a própria vida e a própria vida, a narrativa autobiográfica estaria mudando o caráter dos quadrinhos? Seria possível dizer isso? Sim, porque a própria presença da imagem num discurso autobiográfico muda, ela desestabiliza o pensamento que já foi construído até então, porque ela quebra a nossa convenção de associar o desenho produzido pelo artista a algo fictício e a produção textual, a gente geralmente liga ela à noção de verdade, como o discurso jurídico ou o discurso histórico mesmo. Ou científico. Científico também. Então, a presença da imagem e a preferência pelo desenho, porque a gente pode pensar que a imagem fotográfica seria muito mais apropriada a um discurso autobiográfico, ela é muito usada pelos quadrinistas que produzem esse tipo de obras para brincar e jogar com esse desequilíbrio entre essa noção do quadrinho como um meio de comunicação de massa, que vai estar sempre submetido a regras expostas externas a ele, e essa noção do desenho passar pelo crivo do autor e deixar a obra muito mais pessoal, mais íntima. É, e tem também o fato de que a gente está acostumado a associar o desenho com uma coisa lúdica, né? E nesses livros também que tem muito sofrimento. Sim, são obras que tratam de depressão e ela enfrentou o suicídio do pai. Então, o desenho, e mesmo no mouse do Art Spiegelman, são usadas figuras animais associadas ao público infantil para tratar do holocausto. Então, é importante perceber esse jogo com as imagens. Cria um efeito estético que é diferente, porque você se vê meio que impelido a ler aquilo como uma coisa agradável, leve, no entanto, o objeto está dizendo tempo para você, eu não sou isso, né? Exatamente. E você, a partir já dessa complexidade formal, vamos dizer assim, como é que você relacionaria a questão, que é uma questão importante para quem lida com quadrinhos, que é a questão que fica o tempo todo voltando, né? Você defendeu a dissertação num programa de literatura, que é a inserção dos quadrinhos dentro dos estudos literários, né? Como é que isso se manifesta em relação à Backdoor? Então, é importante pensar em relação a ela que a literatura fazia parte da vida dela. Então, como é uma obra autobiográfica, ela não teria como contornar essa questão. Mas, associar quadrinhos à literatura é algo que a gente tem que problematizar também, porque os quadrinhos, a gente tem que fazer um esforço para ver eles com mais autonomia artística e tentar separá-los de um possível valor que eles podem adquirir se unidos à literatura ou à arte. E eu tento, na minha pesquisa, eu tentei ver isso. Até que medida o quadrinho da Backdoor foi tão, influenciou tanta gente e ficou tão visível, se isso tem a ver diretamente com a relação dela com a literatura, que nos quadrinhos ela está sempre comparando o pai ou a si mesma com personagens literários e escritores. Mas é importante ver isso também de um aspecto editorial mesmo, porque a gente pode dizer que o impulso biográfico afetou os quadrinhos, mas nesse sentido, de poder fazer ver os quadrinhos como uma mídia igual a qualquer outra, não só uma mídia ligada ao gênero dos super-heróis, por exemplo. E algo que permite uma complexidade formal, né? Sim, porque a Backdoor, a gente pode dizer que o quadrinho dela é literário não pelos autores que ela cita, isso seria indiferente, mas a maneira como ela constrói a narrativa dela, fazendo uso de vários planos narrativos e jogando mesmo com a questão espacial que o quadrinho permite e com a imagem em si, que também proporciona novos usos de metáforas. E isso deixa o quadrinho dela literário por essas questões formais também. E também a relação o tempo todo da imagem com as palavras, né? Porque é um quadrinho, principalmente no Você é Minha Mãe, mas no Fun Home também, que tem muita palavra, né? Sim. Muito texto. Os textos ocupam quase o espaço inteiro da imagem. E alguns requadros, inclusive, eles são só feitos de texto, de citação. E isso também brinca com qual é o papel do texto e da imagem nos quadrinhos, porque um acaba virando o outro. Para um leitor, assim, naquele leitura acostumado, só com quadrinhos e tal, vai ser um livro chato. É possível, porque a dinâmica é outra. E o valor dado ao texto em quadrinhos autobiográficos acaba sendo muito maior. O espaço deles acaba sendo maior. É isso também tem que ressalvar que o texto dela é bem trabalhado, né? É bem cuidado. E, ao mesmo tempo, ela nunca deixa de ser muito irônica em relação a isso, de expor muitas inseguranças e tentar sustentar o quadrinho dela, mesmo sabendo que ela pode desenvolver o texto, ela ainda vai se concentrar na questão do cómics mesmo, essa questão caricatural e desprendida. Agora, ela se insere dentro de um contexto, a Bechtel, se insere dentro de um contexto mais amplo, de uma auto-exposição das pessoas. Desde o Big Brother, você vê várias manifestações culturais nas quais as pessoas parecem que elas só se sentem elas mesmas quando elas estão se expondo. Sim. A internet, tudo. Seria possível fazer uma crítica a esses quadrinhos da Bechtel a partir disso, porque ela também está se expondo? Ou você poderia dizer que existem espécies de mecanismos de defesa formais ou nas próprias obras contra isso? Como é que ela se situa dentro dessa questão tão problemática que é a da auto-exposição? Eu acho que a Bechtel, ela tenta se esquivar dessa problematização expondo justamente as inseguranças dela ao se expor. No Você é Minha Mãe, ela deixa muito claro as técnicas que ela usa para fazer o quadrinho. É um quadrinho muito metalinguístico. Então, essa parte da auto-exposição acaba aparecendo, porque ela se desenha em consultórios de psicólogas mostrando que ela quer ser reconhecida pelo trabalho dela. Mas, ao mesmo tempo, ela não deixa de fazer parte dessa cultura. Então... Tem uma certa ambiguidade, né? Exato. Mas a materialização pelo desenho, a visibilidade que o desenho traz, ela é importante para expor a vida de grupos sociais que são invisíveis. No caso da Bechtel, as lésbicas, mas isso se aplica a outras minorias também. Mas uma coisa interessante que você falou, dentro dessa lógica da exposição, quer dizer, o lado, digamos assim, positivo, entre aspas, da auto-exposição, é quando ela está ligada a uma tomada de voz, a uma vontade de agir politicamente, de adquirir visibilidade. Mas isso que você fala, que eu acho que é interessante, quer dizer, que o aspecto auto-reflexivo do processo de composição, de exposição, de certa forma, é uma proteção contra uma exibição, vamos dizer assim, superficial. Eu me lembro da discussão dela com a mãe sobre o próprio... Quer dizer, ela lança primeiro o Fun Home, faz muito sucesso, que é sobre o pai, né? E aí ela quer lançar o segundo livro e ela conversa com a mãe no livro sobre o lançamento desse próprio livro. Sim, acontece um efeito de abismo muito forte nessa obra. E essa consciência de ser impossível construir uma autobiografia em quadrinhos é o que talvez salve a Bechtel de ser mais uma auto-exposição como qualquer outra. Ah, muito legal. Obrigado, Arine. Obrigada. E até o próximo Pesquisa em Pauta. E até o próximo Pesquisa em Pauta.